Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher Onde morava o cantor Franquito Lopes antes de falecer? Essa é uma pergunta que eu recebo muito e eu vou te responder nesse vídeo Quem lembra desta canção que faz muito sucesso no Baile da Saudade? Escute! Vai cantor apaixonado, cantando... Durante o vídeo eu vou colocar trechos de canções do Franquito Lopes Um dos grandes nomes do estilo romântico do sertanejo caipira e do brega Artista que se foi, mas deixou um legado muito bonito Um grande legado na música romântica, na música brega Fique comigo aí até o final Você conhecia ele como Franquito Lopes Mas o nome verdadeiro dele não era esse não Era Agílio Lopes da Silva Inclusive o filho dele e a filha dele Ele teve três filhos Um faleceu e ficou a filha e o filho Ele gravou um vídeo alguns anos atrás e postou no Youtube Porque tinha muitas pessoas duvidando do parentesco Ah, tu não é filho do Franquito Muitas pessoas falavam Ah, tu não é filho do Franquito E ele gravou esse vídeo provando que ele era filho do Franquito Lopes Inclusive você pode assistir no Youtube O nome do Franquito era Agílio Lopes da Silva Como eu falei pra você Ele foi um cantor muito consagrado na região norte e nordeste E detalhe Ele começou a carreira como cantor caipira De música sertaneja Música sertaneja raiz Inclusive eu já contei a história dele Tá aqui no canal se você quiser assistir É só você colocar Franquito Lopes, brega retrô Que vai aparecer o vídeo pra você Eu já fiz um vídeo contando a história dele Mas muitas pessoas querem saber a cidade Aonde ele faleceu E é justamente nesse vídeo que eu vim responder Qual cidade que o Franquito Lopes faleceu Ele que partiu em 2008 Ele era conhecido como o índio apaixonado Muita gente pensa que ele nasceu em aldeia Ah, não, o Franquito nasceu em aldeia Ele falava muito isso Mas não Ele não nasceu em aldeia Ele nasceu numa cidade no interior de Goiás Na cidade de Piracanjuba Não é o leite não É uma cidade que fica no interior do estado de Goiás Grande Franquito Lopes O índio apaixonado Deixou uma saudade muito grande Muito grande Ele nasceu no dia 26 de abril De 1939 Como eu falei pra você Na cidade de Piracanjuba Ao longo da vida dele Franquito morou em alguns lugares Inclusive aqui no estado do Pará E outras regiões Por onde ele se apresentava Fazia muitos shows Segundo informações do Google Os últimos anos de vida Ele passou em Goiânia Estado de Goiás A capital do estado de Goiás Foi lá que Franquito Lopes Teve seus últimos anos de vida Ele teve muitos sucessos Músicas eternizadas No ritmo brega Eu gostaria de saber de você Você que está me assistindo agora Qual canção do Franquito Que você gosta de ouvir? Naquele churrasco de domingo Quando você está num ônibus Indo trabalhar Quando você vai num evento Você vai num evento de música ao vivo Você quer ouvir brega Qual canção do Franquito te marcou? Que você gosta? Que você ouve até hoje? Tem várias Mas deixa aí nos comentários Eu vou trazer mais uma agora Eu te amo, meu amor Ouça Essa música é linda pra recordar Franquito Lopes Se consolidou Como índio apaixonado Aqui no estado do Pará Na década de 80 Fez muito sucesso E em 90 estourou Com muitas músicas Lá vem mais uma Pedra do índio apaixonado Escute só Que bonitos olhos tem Nesse teu lindo rostinho Franquito Lopes passou a infância dele Na cidade de Piracanjuba No interior do estado de Goiás Local do nascimento dele E que Deus abençoe aí Os familiares Os filhos do Franquito Lopes Nosso grande apreço Nosso grande carinho Essa figura emblemática Da música brega Da música romântica Da música sertaneja Deixou um legado, né? E aqui o nosso canal Ele fala de histórias Histórias como essa Artistas maravilhosos Como esse Que a gente está falando hoje Que é do Agílio Lopes Da Silva O nosso querido Franquito Lopes Muitas pessoas Mandaram mensagens Para saber Aonde ele faleceu O local Onde ele faleceu Essa informação Eu não tenho A informação que a gente obteve Foi A cidade que ele faleceu A última cidade Que ele morou Antes de partir Que foi em Goiânia Tá, pessoal? Que Deus abençoe aí Aos familiares e fãs Do Franquito Que pediram esse vídeo Que a gente está fazendo Com muito carinho Contando, né? Um pouquinho De quem foi Franquito Lopes Essas músicas São lindas Que você está curtindo Nesse vídeo Canções que fazem Muito sucesso No Baile da Saudade Aqui em Belém do Pará Pesquise o canal Dos filhos Do Franquito Lopes Vou até aqui Mostrar pra você Rapidinho Vou mostrar pra você O canal Eu estava até assistindo O canal deles Ainda há pouco É Que o filho dele Até fala, né? Que muitas pessoas Duvidam Que ele é Filho do Franquito Lopes E tudo mais E Ele Desmente Um bocado de coisa Né? Ele Fala aí Sobre o pai Eu já contei A história do Franquito, né? Fiz um vídeo Você pode Assistir Aqui No nosso canal O nome do canal É, tá aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Agilho Ikeorle Lopes O nome do canal, tá? Agilho Ikeorle Lopes Tá aqui, ó Vou mostrar pra você Tá aí Esse é o canal Dos filhos do Franquito Lopes O índio apaixonado E o vídeo que eu falo Que ele Expõe aí Algumas informações Do pai É esse aqui, ó É esse aqui, ó Esse vídeo aqui, tá? Deve pensar que Franquito Lopes Nunca teve filho Porque ele Às vezes Nunca contava a verdade Nunca falava da gente Pois eu estou aqui Me apresentando Tá aqui, ó Esse vídeo aí Só que Muitas das vezes Que o filho do Franquito Lopes Expõe algumas coisas Sobre o pai Mostra documentos Mostra discos Mostra fotos E eu fiz, né Repito pra você Eu fiz um vídeo Do Tá aqui, ó Eu fiz um vídeo Contando a história Do Franquito Lopes Tá? Tá aqui ele mostrando Um pouquinho Do trabalho do pai O Franquito Lopes Ele foi um grande artista Da música brasileira Da música romântica Da música brega Fez muito sucesso Tá aqui, ó Ele conta um pouquinho Da história Do pai O pai que foi um dos grandes nomes Tá aqui, ó Ele mostrando Deixa eu colocar aqui pra você, ó Olha aí A mãe dele E o Franquito aí No meio da tela E na foto No meio das duas mulheres Tá aí, pessoal Vá lá, assista O nome do canal é Agilho E Keorle Lopes Vá lá Dá essa força Assista Você que é fã do Franquito Lopes Assista lá Esse material Tá bom? Beijo no teu coração Que Deus te abençoe Qual é o artista Que você quer que a gente Conte a história Aqui no canal Caso você não tenha assistido Porque a gente já contou histórias De muitos artistas Artistas maravilhosos Tem muitos Obrigado por você curtir Deixe seu like Se inscreva no canal Que é muito importante E outra coisa A gente tá fazendo podcasts Intinerantes A gente vai Marca com o artista E grava uma entrevista Bem bacana O último artista Que a gente gravou Foi com o Nelsinho Rodrigues A gente foi na casa dele Lá na casa do Gererê No dia do meu aniversário Eu fui lá Comemos um bolo Batemos parabéns Foi muito bacana Beijo no teu coração Que Deus te abençoe Tem muitas histórias Vindo por aí Se Deus quiser Eu agradeço a Deus Obrigado meu Deus Obrigado a você Do outro lado Que gosta do nosso trabalho Que apoia esse trabalho Da cultura brega Aqui no Brega Retro A gente gosta É brega na veia E a gente dá valor Beijo no teu coração Que Deus te abençoe E você sabe Que música boa Nunca sai de moda Valeu